Olá, meus caros estudantes do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui da Uni Sesumar, a Universidade Sesumar. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a segunda etapa da nossa terceira aula remota da nossa disciplina de gestão de projetos. Eu sou o professor Tiago Ribeiro da Costa, tenho tido o prazer de estar com vocês ao longo destas aulas e na aula de hoje, nesta aula, nesta segunda etapa, nós daremos continuidade aos ensinamentos da etapa anterior, na qual nós estávamos falando já da etapa de iniciação do projeto. A etapa na qual nós, como consultores na área de gestão de projetos, nós podemos avançar para uma empresa e podemos estabelecer um planejamento considerando o seu planejamento estratégico, considerando a sua realidade, considerando os seus sponsors e os seus stakeholders. Na verdade, a última etapa, a etapa anterior, na verdade, nós começamos a trabalhar com o planejamento em termos de inserir projeto dentro da carteira de projetos da nossa própria empresa, começando a registrá-lo, criando o nosso Project Charter, vocês se lembram muito bem, se trata de um formulário, um termo de abertura deste projeto e agora nós já estamos na fase de planejamento desse projeto, já considerando, por exemplo, a questão dos custos, considerando a aceitação por parte dos stakeholders e considerando também os riscos. E, aliás, a matriz de riscos, como eu havia falado, nós vamos começar a detalhar a partir dessa etapa dos nossos trabalhos. Então, eu peço a gentileza que você nos acompanhe até o final. Caso você tenha alguma dúvida, você pode tirar as dúvidas conosco, diretamente pelo nosso grupo do WhatsApp ou, se você preferir, pela interação ao vivo que nós teremos na nossa quarta-feira, dia 16, a partir das 19h30, tá certo? Se você não é aluno da nossa instituição, do nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas é da área das Engenharias ou da Agronomia e deseja ter um acréscimo em sua formação, deseja ter uma melhoria nas suas capacidades, nas suas habilidades, nas suas atitudes e deseja adentrar ao mercado de trabalho com muito mais ênfase, com muito mais empregabilidade, faça o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Você pode entrar no nosso endereço www.unicesumar.edu.br barra presencial. E na nossa página do presencial, vocês poderão acessar as nossas pós-graduações? Nós temos a Engenharia de Segurança do Trabalho e temos tantas outras pós-graduações que podem lhe auxiliar a ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, tá certo? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Você encontrará neste canal vários vídeos ligados à área de Engenharia de Segurança do Trabalho, às ciências agrárias e às ciências ambientais. São vídeos didáticos, são aulas, mas são aulas nas quais nós procuramos discutir com profundidade todas as atualidades relacionadas aos seus respectivos temas. Então, se você gostou do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, você será muito bem-vindo, tá certo? Vamos à frente então? Vamos colocar para vocês agora o último slide o qual nós paramos na aula anterior, na parte anterior, que é a nossa carteira de projetos da empresa de consultoria, a nossa ETO, lembrando que a sigla ETO é uma sigla voltada à empresa vinculada a projetos ou empresa gerida por meio de projetos. Nós temos as empresas de caráter funcional por um lado e por outro lado nós temos as empresas totalmente operadas ou gerenciadas por meio de projetos. Dando continuidade, nós estamos ainda na fase da iniciação do projeto e o que nós fizemos até agora, vocês se lembram muito bem, foi avaliar o nosso cliente por sua estrutura de governança. Então, nós observamos aqui a estrutura hierárquica dos diversos departamentos, compreendemos que esta empresa, ela tem o seu grupo de projetos, o seu portfólio de projetos, mas muito provavelmente esse portfólio não está formalizado. Então, faz parte do prestador de serviços, neste caso o engenheiro de segurança do trabalho, ele como ETO, ele vai absorver parte desses projetos que se encontram aqui em termos de características, em termos de formas como eles são executados, ele vai assimilar informações e logo na sequência ele mesmo vai criar o seu próprio projeto ou o seu grupo de projetos ou vai elencar um projeto já existente dentro do seu portfólio que tenha uma ligação com os valores, com a missão e com a visão da empresa cliente, da empresa atendida e a partir disso nós podemos deslocar os nossos consultores, caso você seja o único funcionário da sua empresa, seja um profissional autônomo, você será o consultor e a sua própria equipe de projetos que fará com que esse projeto seja criado e seja aprovado pelo seu cliente. Quando nós falamos de WBS, nós estávamos falando de orçamentação para o nosso projeto. E todo projeto, vejam que aqui nós temos uma diversidade de ações que foram planejadas dentro do projeto em questão. Lembrem-se que nós estamos aqui simulando um cliente do setor educacional, se trata de uma escola e o objetivo do projeto se trata de criar uma oficina para mapeamento dos processos do ensino dentro dessa escola. Então, para que nós possamos realizar esse mapeamento, algumas das etapas, elas são importantes, como levantar informações, planejar a oficina, fazer a experimentação da oficina, neste caso, em uma outra unidade de ensino, numa faculdade, por exemplo, e a execução da oficina. Então, cada uma dessas etapas, vejam que nós temos horas definidas para a realização desse projeto. Então, por exemplo, para que nós possamos ir até o nosso cliente e identificar que existe uma oportunidade para a realização do projeto, nós gastamos, por exemplo, três horas, cada hora valendo 300 reais. Depois disso, nós elaboramos o termo de abertura do projeto, que é o nosso Project Charter, nós já apresentamos para vocês. Ele equivale a uma hora de trabalho, até porque é um formulário bastante simples. Depois, nós listamos os nossos stakeholders, que no caso da empresa cliente, são professores. Depois, identificamos a infraestrutura necessária para a realização desse curso. Nós identificamos quais são os prováveis riscos e ainda nós consideramos, ou consolidamos, melhor dizendo, o Project Charter e outros documentos, para que eles possam ganhar um nível de amadurecimento. Bom, por meio dessa tela aqui, vocês estão compreendendo que executar um determinado projeto não nos parece complicado. Na verdade, todas as situações que nós ilustramos por aqui, a questão da gestão de portfólio, a questão da própria criação do projeto, os processos de filtragem, os processos de análise, os processos de avaliação, eles parecem, de certa maneira, complexos, mas não são. São processos os quais, eles são executados, geralmente, na mesma empresa na qual você trabalha. Então, naqueles momentos, principalmente na aula 2, eu falava para vocês, olha gente, se trata de um processo de gestão de projetos e de gestão de portfólio dentro de uma empresa que tenha um grupo de funcionários maior, 50, 100, 150 funcionários. Aqui nós estamos já lidando com uma situação onde eu, engenheiro de segurança do trabalho, sou responsável por uma empresa ETO, por uma empresa que está realizando as consultorias em outras empresas que desejam ter projetos executados, que não conseguem por si só executar projetos que alavanquem resultados dentro de uma área muito específica, como é o caso da área de saúde ocupacional e de segurança do trabalho. Então, tudo isso que nós estamos mostrando é para ilustrar a vocês uma forma estruturada de se criar um projeto via formulário, via análise de custo, via análise de viabilidade econômica para você que prestará o serviço para a sua empresa. Então, todos esses elementos aqui, vocês percebem até na tela, que são elementos, de certa maneira, tranquilos de serem trabalhados. Aqui, nada mais estamos fazendo do que criar uma diagramação das ações que são necessárias ponto a ponto do projeto. Nós estamos colocando as horas destinadas para a atividade e nós estamos colocando o custo previsto para a realização desse projeto. Então, quando nós temos, por exemplo, aqui em cima o levantamento das informações, vamos só colocar aqui para vocês em slide cheio para vocês poderem ver. Quando nós temos o levantamento das informações, por exemplo, nós temos todo o custo consolidado da etapa. A meta é executar informações, ou perdão, levantar informações. Depois disso, a meta é planejar a oficina. Num segundo momento, a meta é experimentar a oficina em outro local. E num quarto momento, executar a oficina e encerrar o projeto. São etapas do nosso projeto que nós delineamos. E dentro de cada etapa, ou dentro de cada meta, desculpem, nós temos as diversas etapas a serem construídas, a serem estabelecidas. As macrometas, ou as macroações, nós chamamos de metas. Enquanto as microações, que são complementares para que uma meta seja cumprida, são chamadas de etapas. Cada qual com o seu ônus em hora e com o seu ônus financeiro também. Este método nós chamamos de método bottom-up. É um método no qual nós colocamos na diagramação, em forma de diagrama, quais são as ações, o tempo e os recursos necessários. Vale dizer também, pessoal, que o orçamento tem seus elementos que precisam ser corretamente alicerçados, corretamente analisados, para que nós tenhamos uma ideia clara de quanto nós vamos gastar para executar esse projeto. Então, nós temos no nosso orçamento os custos fixos relacionados ao projeto, que é o que nós chamamos de WBS. Custo de insumos, materiais, equipamentos, instrumentos, material de consumo. O custo fixo de recursos, neste caso, poderia ser, para esse projeto específico, um guindaste para se executar a oficina, o aluguel de algum equipamento, outros custos fixos, royalties, serviços terceirizados. Ou seja, todos os custos que não variam de acordo com a execução do seu trabalho. São custos que normalmente nós temos, invariavelmente, do trabalho que nós executamos. Geralmente, em todos os projetos, nós temos o mesmo conjunto de custos fixos que precisam ser avaliados e precisam ser trazidos para a nossa planilha. O que vai variar de acordo com cada projeto, geralmente, são os custos variáveis em sua execução. E aí nós vamos chamar a atenção de vocês a mão de obra direta, os encargos sociais, os gastos com marketing, dependendo do projeto, logicamente, e as comissões e outros. Também nós temos o item C, que se trata também dos custos fixos, mas são custos fixos direcionados ao pagamento de gastos com a própria estrutura da empresa. Por exemplo, quando nós fazemos essa oficina, nessa escola, não exatamente no cliente, mas nós nos utilizamos da nossa própria infraestrutura para oferecer uma capacitação dentro desse projeto. Então, nós trazemos o público para a nossa empresa, a nossa empresa provavelmente conta com um auditório, conta com um grande pátio, conta com uma central de treinamentos, e essas pessoas se dirigem até a minha empresa, e assim eu preciso calcular custos fixos e também custos variáveis, logicamente, relacionados a esta empresa. Então, alguns dos exemplos que nós poderíamos colocar aqui para vocês são os custos fixos com aluguel, com telefone, com marketing, mão de obra indireta, o ProLabore, os encargos sociais, a segurança, e normalmente estes custos, eles são rateados entre os projetos da empresa proporcionalmente à dimensão do projeto, proporcionalmente ao faturamento que esta empresa tem. Então, vamos simular aqui uma situação. Nós temos uma determinada empresa que presta consultoria na área da engenharia de segurança do trabalho para uma diversidade de outras empresas. Cada consultoria é um projeto, perfeito? Eu presto, por exemplo, consultoria numa cooperativa agrícola, ou presto consultoria numa empresa metal-mecânica, ou ainda presto consultoria numa empresa de pinturas automotivas. Então, cada empresa a qual eu presto consultoria é um projeto diferente. Eu, como empresário, como engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho uma carteira de projetos com todos os meus projetos listados e registrados. E com este registro, eu também tenho acesso ao faturamento destes projetos. Aquele que me gera mais retorno, aquele que me gera mais faturamento, certamente terá o maior ou a maior parcela de custos rateados entre os projetos, porque se todos os funcionários destas empresas se dirigem à minha empresa para que a capacitação seja executada ali, então, logicamente, o maior custo ou a maior parcela desse custo será direcionada para o projeto que me gera o maior faturamento. Geralmente é assim que nós fazemos essa divisão. Então, após isso, logicamente, a gente pode calcular o lucro e esse lucro em cima do projeto será entre 15% a 20% do valor do projeto ou até mesmo mais se nós observarmos o valor dos concorrentes. Se tem concorrente cobrando uma margem de lucro de 25%, nós podemos nos autorizar a cobrar uma margem mais alta também, desde que isso não comprometa a competitividade do nosso projeto. O orçamento em final, então, será a somatória de custos de insumos mais a somatória do percentual dos custos incorridos no projeto, considerando todas essas rubricas que se encontram aqui em tela, a rubrica A, B, C e D. Dentro dessa situação, nós trouxemos aqui um exemplo para vocês. O custo variável da mão de obra direta seria a nossa linha de base, aquelas pessoas que estarão diretamente envolvidas com o projeto a ser executado no terreno da empresa a qual nós estamos prestando consultoria ou dentro da nossa estrutura. Depois disso, nós temos os encargos sociais. Geralmente, são 3% do valor do nosso projeto. Isso dependendo da cidade e isso dependendo da natureza do serviço também, logicamente. Nós temos ainda os prováveis custos com marketing, que é quando eu faço uma determinada campanha junto à empresa que está recebendo a minha consultoria, para que todos os meus clientes ou todos os meus stakeholders, os nossos parceiros, os nossos trabalhadores daquela escola, por exemplo, que são os professores, eles possam participar conosco das oficinas. O custo fixo da estrutura somos nós que colocamos. Os impostos, ISS, QN, Imposto de Renda, Contribuição Social, Pisco, Fins, etc. Aqui, só fazendo um parênteses, quando a gente coloca aqui o custo com mão de obra direta e nós mencionamos os encargos, esses encargos são encargos apenas trabalhistas. O ISS é encaixado mais aqui embaixo, os impostos, porque é o imposto sobre serviço. Enquanto aqui em cima, por mais que nós tenhamos encargos e a gente possa, de fato, se confundir com a imposição do ISS aqui em cima, na verdade, são encargos trabalhistas, beleza? Para ficar bem claro, para ninguém confundir, são encargos trabalhistas. As comissões para cada membro executor desse projeto, uma comissão de 5% e um lucro de 15%. Assim, com base nestes custos, nós podemos orçar o projeto como um todo em aproximadamente R$ 47.807,76. Lembrando que o orçamento do projeto é esta fórmula que nós colocamos aqui para vocês. É custo de insumos, somatória do custo do insumo, dividido por 1 menos a somatória dos percentuais dos custos incorridos no projeto. Foi justamente essa fórmula que foi feita aqui. Então, nós temos os custos do projeto, R$ 24.180,24 mais R$ 1.000, que estão aqui embaixo retratados, vocês percebem. E no denominador, 1 menos as porcentagens as quais cada rubrica corresponde ao custo do projeto. Então, nós temos ali 0.1, 0.177... Perdão, 0.1733, 0.05, 0.15. Nós temos, então, o custo de R$ 25.180,24 dividido por 0.5267 e assim o orçamento do nosso projeto é R$ 47.807,76, tá certo? É dessa maneira que nós fazemos a orçamentação do nosso projeto. Agora, a partir do momento em que eu já estou com o meu projeto orçado, eu já tenho as minhas ações planejadas, agora está na hora da gente preparar a apresentação desse projeto internamente à nossa diretoria. Se, claro, eu for o diretor da minha própria empresa, se eu for um autônomo, por exemplo, e prestar serviços como um consultor, como nós estamos aqui simulando, claro que essa etapa de apresentação do projeto para a diretoria da empresa, de certa maneira, a gente nem estabelece, porque eu mesmo sou o próprio diretor. Então, eu vou aprovar um projeto que eu mesmo delineei para que ele fosse, de fato, aprovado caso eu estivesse em uma empresa que contasse com uma diretoria. Então, aqui eu vou discutir mais a forma como nós devemos apresentar os nossos projetos para uma aprovação, não somente por parte do cliente, mas também por parte da nossa ETO, caso eu não seja o dono, eu não seja o CEO, tá certo? Então, vamos apresentar aqui a forma de preparação. Nós temos uma proposta executiva aos nossos diretores, conforme eu havia mencionado, e quando a proposta é envolver maiores investimentos, aspectos estratégicos ou comprometimento dos envolvidos, eu tenho que criar uma proposta que abarque todos esses dados para que a minha diretoria possa colocar esse projeto para rodar, atendendo o cliente, aprovando esse projeto. E quando a gente tem uma proposta que é feita para um cliente externo, que é o caso aqui do nosso exemplo, nós fazemos uma proposta de caráter comercial, quando essa proposta ela é conduzida por organização externa, via processo de concorrência, por exemplo. Então, muitas vezes, nós podemos atuar em nível de licitações. Eu não atuo somente como engenheiro de segurança do trabalho em empresas de caráter privado. Eu também posso atuar em empresas públicas. E para que nós possamos atuar em empresas públicas, os editais, geralmente, são as formas as quais nós podemos diagnosticar qual é a demanda daquela empresa em questão. e na medida em que nós investigamos qual é essa demanda e nós entendemos que a nossa expertise, que o nosso portfólio de projetos, ele, de certa maneira, vai de encontro ao planejamento estratégico que está estabelecido por meio desse edital, aí a gente cria uma proposta. Essa proposta é aprovada internamente pela nossa diretoria da ETO e logo na sequência nós criamos uma proposta comercial para que ela seja, entre aspas, aprovada pelo poder público. Essa aprovação, na verdade, ela não depende somente do projeto em si. Ela depende de uma série de outras documentações da empresa que presta a consultoria. Mas no que tange ao projeto, quando nós temos a proposta comercial criada contendo todos estes elementos os quais nós estamos conversando, que são elementos de planejamento, essa proposta, ela tem o seu mérito muito bem avaliado. E a partir daí, então, com a proposta muito bem avaliada, nós temos uma boa pontuação dessa proposta e também nós devemos aguardar a pontuação das outras propostas, dos outros concorrentes e a pontuação das documentações empresariais, que geralmente são certidões negativas ligadas a débito para a União, dívida ativa, dívidas trabalhistas, FGTS, idoneidade cadastral, ou seja, nós temos uma diversidade de documentos que se você quiser criar a sua empresa e quiser participar de uma licitação, vai ter que se atentar, além da própria questão do projeto, perfeito? Além disso, nós temos a análise de viabilidade econômico-financeira. Nós devemos entender se esse projeto, de certo modo, é viável para ser executado. Então, a partir dessa análise, é que a gente pode compreender, olha, vamos executar o projeto com esse cliente, porque para nós é um projeto que vai gerar uma boa margem de lucro, um bom rendimento, uma boa representatividade. A proposta executiva apresenta, dentro do seu escopo, vamos aumentar aqui a tela, só para vocês poderem enxergar com mais detalhes, aqui na lateral, é um formulário para a proposta de análise executiva do projeto ou a proposta executiva tão somente, tá? Nós temos, então, aqui no campo de cima, bem no topo da imagem, eu imagino que vocês não estejam vendo, mas bem aqui onde está a cruzinha, a proposta executiva do projeto e o nome. É o nome do projeto ao lado do código de referência, se houver. Professor, que código de referência é esse? Vejam que cada oportunidade que nós cadastramos, essa oportunidade, ela é cadastrada no nosso portfólio de projetos. Então, não quer dizer que se trata de uma proposta aprovada. É meramente uma oportunidade que nós identificamos o nosso cliente, que nós compusemos o termo de abertura do projeto, o Project Charter, e cadastramos essa proposta no nosso banco de dados de projetos. Perfeito? Para que este, que esta oportunidade seja, de fato, validada, ela vai precisar de todas aquelas etapas de aprovação que nós demonstramos na nossa segunda aula remota. Está certo? Bom, a análise de viabilidade técnica tem todos estes elementos que eu vou colocar que eu vou colocar aqui na lateral para vocês, vou explicar daqui a pouquinho. E aqui embaixo nós temos a análise de viabilidade financeira com cronograma, com orçamento, o cronograma tem que ser anexado ao formulário, o orçamento também, os investimentos para implementações, as despesas de operação, a variação patrimonial do investimento. Aqui nós deveremos informar o total do ativo imobilizado, no caso, são os ativos da nossa empresa, o que a gente vai precisar para realizar esse projeto em termos de equipamentos, em termos de estrutura. O payback, que é o, para a gente poder calcular o período de retorno do investimento o qual nós fazemos para realizar esse projeto. Tem uma forma para calcular, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho também. Nós temos também a taxa interna de retorno, o custo de capital, o retorno sobre o investimento, o RSI. Temos também o valor presente líquido do projeto, o VPL, e o valor da lucratividade, além dos riscos e comentários que se fizerem necessários para o atendimento da proposta. E aqui do nosso lado esquerdo, vamos só diminuir para todos vocês verem, nós temos na análise de viabilidade técnica todas estas situações, todos estes elementos. Primeiro, nós devemos observar a situação atual da empresa a qual nós estamos prestando a consultoria, o que ela tem hoje, qual é a sua problemática. Nós devemos descrever ainda a situação proposta, ou seja, o que se pretende em termos de visão de futuro, melhorar aquela empresa com base na realização do nosso projeto. se é a oficina daquela escola, a gente vai colocar que se trata de uma situação a partir da qual os professores estarão devidamente capacitados a ferramentas de ensino online, por exemplo. Se for uma situação na qual nós estejamos falando de uma empresa que dependa de uma consultoria na área de engenharia de segurança do trabalho, nós podemos colocar como situação futura, por exemplo, o fato de todos os trabalhadores estarem capacitados para operar uma empilhadeira ou o conjunto de empilhadeiras que existem naquela empresa. Percebem? Então, a situação proposta ou situação futura implica em descrevermos o que nós temos de visão de futuro após a realização do nosso projeto. E claro, essa situação de futuro só se realiza a partir do momento em que eu executo o meu projeto. Por isso que eu preciso descrever o meu projeto neste campo também. O que eu pretendo, qual é o seu objetivo principal? Além disso, nós temos a análise das vantagens em se executar esse projeto, a análise das desvantagens em se executar esse projeto, os objetivos do projeto, as estratégias metodológicas que serão utilizadas, o prognóstico realizando a proposta, ou seja, o que eu espero de fato em termos de produtos entregáveis após a realização da proposta. O prognóstico da não realização da proposta, ou seja, se eu não realizar a proposta, o que vai acontecer com aquela empresa? Quais são os riscos associados? Recursos. Aqui nós vamos colocar nos nossos recursos a questão financeira, o quanto que nós devemos dispender em termos de recursos e também a questão em termos de tempo. Qual será o tempo dispendido por parte dos nossos profissionais para a execução dessa oficina, dessa capacitação, desta ação junto à empresa cliente? Depois disso nós temos os envolvidos, vocês percebem que os envolvidos são os membros da nossa empresa que podem estar envolvidos no desenvolvimento desse projeto, a nossa equipe de projetos e até mesmo a equipe de projetos da empresa cliente. Temos também as premissas, quais são as premissas a serem obedecidas e aqui a gente tem que focar muito na visão, na missão, nos valores e no planejamento estratégico tanto da empresa cliente como da empresa prestadora de serviços. As restrições ou obstáculos para que nós possamos executar o nosso trabalho elas são relacionadas a todo tipo de entrave que possa atrasar o nosso cronograma como por exemplo falta de recursos, por se tratar de uma empresa pública, algum obstáculo relacionado a não presença dos profissionais todo o tempo, full time, os professores não estão na escola o tempo todo para a gente poder fazer a nossa capacitação e os aspectos qualitativos são aspectos relacionados ao projeto ensino que tange a melhoria do cenário que nós encontramos, ou seja, o que existe no projeto que o faz ser vanguardista no sentido de atender as necessidades desse cliente e não um projeto de uma outra ETO para melhorar a vida desse cliente o que nós temos de diferencial quais são os aspectos qualitativos do nosso trabalho e dentro da viabilidade financeira nós temos ali todos os itens que nós comentamos o cronograma o orçamento os investimentos para a implementação do projeto as despesas de operação a variação patrimonial ou seja se esse projeto vai depreciar de alguma forma o meu patrimônio os meus equipamentos etc o payback a taxa interna de retorno a TIR o custo de capital retorno sobre investimento e o VPL que é o valor presente líquido então são rubricas que devem ser calculadas e muito bem calculadas para que vocês tenham uma ideia exata de qual é o valor do seu projeto qual é o valor da sua consultoria então agora a gente está percebendo que a disciplina de gestão de projetos ela não nos fornece insumos somente para criar um projeto dentro de uma empresa somente para fazer com que o projeto ele seja aceito validado pelos stakeholders validado pelos sponsors validado pela nossa diretoria pelo CEO da empresa não é só isso não é só a questão de executar um projeto a disciplina de gestão de projetos ela nos permite também obter subsídios informacionais de como nós podemos montar uma proposta comercial para prestação de serviços a uma indústria a um setor de serviços a uma loja enfim um supermercado um shopping um distrito industrial uma agroindústria uma propriedade rural um setor de logística um setor naval metal mecânica plataformas de petróleo setor portuário ou seja independente do cliente que nós temos a ideia de se compor um projeto que nós estamos aqui ilustrando na disciplina é justamente para fazer com que você que está me assistindo nosso querido aluno consiga fazer uma proposta comercial considerando todos estes detalhes se uma proposta chega bem estruturada para o cliente o cliente tem a noção de que você sabe o que está fazendo não somente do ponto de vista técnico mas do ponto de vista também operacional na criação de um determinado projeto que de fato atenda as necessidades desse cliente então por isso é que todas essas rubricas que estão aqui na proposta executiva elas aparecem e são realmente muito importantes vamos adiante quando a gente fala sobre análise de viabilidade a gente vai começar a exemplificar aqui algumas rubricas que vocês podem calcular a primeira delas é o payback ou período de retorno de investimentos quem é economista gosta muito de falar esses termos em inglês payback rona e outros mas para a gente poder traduzir para a nossa realidade o que é o payback é o período de retorno de investimento e o tempo necessário para a empresa recuperar os custos iniciais de produção do produto ou serviço do projeto esse método compara o investimento inicial com as entradas esperadas no caixa durante a existência do produto ou serviço então é mais ou menos o seguinte eu invisto parte do meu caixa para a execução desse projeto até porque na vida real é bem difícil que o nosso cliente adiante um sinal para a gente poder realizar esse projeto seria a solução ideal quando você fecha o contrato com o cliente ele te pagar por exemplo 50% daquilo que você está cobrando pelo contrato até porque esses 50% eles poderiam sim amortizar todos os custos que você relacionou para a execução do seu projeto deixando você livre por exemplo para ter o pagamento de outros custos mais para o final do projeto e também o pagamento do seu lucro no final do projeto mas é bem difícil um cliente fazer isso é muito mais comum nós fecharmos o projeto o contrato é assinado a partir disso você vai até a empresa cliente executa todos os seus trabalhos e a partir da geração dos primeiros resultados é que você tem a entrada do seu projeto a entrada de recursos para o pagamento do seu projeto então essas entradas inclusive precisam ser muito bem articuladas com o seu cliente para que você tenha um payback baixo um projeto que tem um payback muito longo só é admissível se for um projeto também longo se for um projeto mais complexo que envolva muitas fases mas no geral os nossos projetos eles tendem a ser de curta duração de 30 60 dias 90 dias no máximo então o payback também precisa ser reduzido para que o nosso projeto tenha viabilidade vamos aqui entender então um exemplo o investimento inicial para que a gente faça esse projeto é de 200 mil dólares chutando bem alto um projeto qualquer digamos que você esteja empreendendo em um processo de consultoria a formação de projetos para uma empresa internacional para uma empresa transnacional podemos dizer também que tem operações nos Estados Unidos Colômbia Argentina Brasil e alguns outros países da América Latina então eles investem inicialmente no seu projeto 200 mil ou melhor você dá o orçamento para ele que o seu projeto vai ser de 200 mil dólares tá a entrada de 25 mil dólares por trimestre no ano 1 então nós temos quatro entradas de 25 mil dólares no ano 1 portanto 100 mil dólares isso basicamente pessoal é feito por meio de contrato é você que define os prazos para pagamento e o teu cliente concorda ou não é uma questão negociável neste caso nós temos um contrato no qual o investimento que eu preciso fazer da minha empresa para executar esse projeto vai ser de 200 mil dólares logicamente que o lucro em cima disso é maior o valor do orçamento do projeto é maior aqui nós estamos falando só para investimento inicial então entram quatro parcelas de 25 mil no primeiro ano mais quatro no segundo e nós temos ali no terceiro ano entradas de 50 mil por trimestre no terceiro ano em diante quatro de 50 mil vai entrar 200 mil dólares por ano é o que eu disse para vocês então a gente prevê um investimento inicial por parte da nossa empresa e prevê em quanto tempo isso vai ser retornado quanto tempo isso vai ser pago neste caso o retorno vai ser alcançado em dois anos porque a somatória dos valores alcançados nestes dois anos é de 200 mil dólares tá bom isso é payback agora vocês podem estar se perguntando mas professor como é que eu faço isso na minha vida porque eu como engenheiro de segurança do trabalho geralmente eu presto uma consultoria por exemplo com os meus equipamentos eu vou com o meu termômetro de globo eu vou com o meu dosímetro vou com o meu decibelímetro eu faço toda a análise de riscos ambientais dentro de uma empresa e crio um laudo e entrego esse laudo para o meu cliente atestando que ele está dentro dos parâmetros do PGR por exemplo ok é um jeito de se pensar a maioria de nós fazemos isso na nossa prática profissional então a gente precisa evidenciar quais são os investimentos que nós fazemos se utilizando daquele equipamento se utilizando dos nossos ativos para que nós possamos executar o nosso projeto agora como que eu vou calcular o valor de ativos de investimentos ou de uso de ativos podemos pensar dessa maneira sobre o serviço que eu faço bom não nos parece um método muito simples mas todo equipamento tem a sua depreciação todo equipamento tem a sua vida útil se nós pensarmos em um termômetro de globo que seja muito bem conservado ele tem uma durabilidade de uns 10 anos perfeito? 10 anos o valor residual desse termômetro de globo é de 10% você compra um termômetro de globo vamos supor por 10 mil reais e o valor residual dele de 10% será de mil reais como ele tem uma vida útil de 10 anos então ele vai ter esses 10 anos para desvalorizar a uma taxa ano após ano essa taxa pode ser uma taxa fixa se nós pensarmos na metodologia de cálculo médio de depreciação linear ou nós podemos pensar em um método de cálculo de depreciação não linear que aí envolve mais a área da engenharia e etc para casos de instrumentos como estes eu particularmente me utilizaria da depreciação linear embora eu saiba que o maior ou a maior taxa de depreciação se inicia sempre quando a gente compra o bem e a gente tira o bem da loja até a sua metade de vida útil então ali provavelmente a gente vai ter depreciado alguma coisa em torno de 60 a 75% do valor daquele bem novo mas vamos considerar que se trata de uma taxa fixa por ano porque nós estamos convencionando assim então neste caso se eu tenho uma vida residual um valor residual melhor dizendo de 10% uma vida útil de 10 anos com valor de novo 10 mil então eu preciso calcular qual é o valor daquele bem neste exato ano e o quanto ele está depreciando neste exato ano se a gente está considerando um valor fixo muito provavelmente ele vai depreciar 900 reais por ano porque se o valor residual dele é mil e o valor de novo é 10 mil então nós temos 9 mil reais para serem depreciados em 10 anos percebem? então por ano ele deprecia 900 reais estes 900 reais é que precisam ser rateados projeto a projeto que você faz se você já tem uma carteira de projetos você vai ter que na verdade ter uma compreensão de quantos projetos de consultoria você costuma fazer por ano porque daí você consegue colocar o rateio de custo deste termômetro de globo dentro do projeto que você está executando vamos supor que você consegue 20 projetos por ano 20 projetos que se utilizam deste bem tá esses 20 projetos dividindo-se os 900 reais de depreciação a gente vai conseguir 45 reais por projeto então esses 45 reais são a depreciação do meu equipamento pra ser considerado como rubrica de cálculo perfeito? mais a margem de lucro mais os investimentos que eu fizer ou seja tudo isso tem que ser calculado e aí você vai ter que definir olha de todos os investimentos que eu faço qual é o retorno qual é o retorno que eu desejo não o retorno que o mercado deseja o retorno que eu desejo por meio de contrato então vamos supor que você vai trabalhar com toda a leitura de riscos ambientais aí você tem o termômetro de globo o dosímetro o desibelímetro o vibrômetro ou acelerômetro também nós temos equipamentos assim nós temos um conjunto de equipamentos que por rateio de custos eles cobrem uma depreciação em torno de 400 reais e aí você estabelece um contrato com o seu cliente que é um contrato de 30 dias você faz a leitura de todos os fatores executa o laudo entrega o laudo em 30 dias dentro desses 30 dias então você vai receber todo o valor de serviço vai receber o teu lucro vai receber os teus honorários e vai receber o valor do investimento realizado este serviço você fechou ali por volta de vamos dizer 5 mil reais você orçou esse serviço por 5 mil reais vai ser pago no 30º dia então o teu payback não tem muito nem o que calcular será 30 dias se você tiver algum outro projeto que o teu cliente concorde em pagar metade em 15 dias ou metade em 30 dias ou ainda que ele adiante um sinal 10% do valor de serviço e mais o restante no final vamos pensar nesse último caso ele vai te pagar 500 reais no momento do fechamento do contrato como você tem um investimento de 400 você está utilizando os teus equipamentos valendo 400 reais isso é um investimento de ativos que você está direcionando para a execução desse projeto significa dizer que o payback é imediato então esse projeto vai valer mais a pena de ser feito do que um outro projeto que vai te bancar os custos totais somente daqui a 30 dias estão conseguindo entender a ideia é mais ou menos essa mesmo a gente precisa evidenciar todos os ativos que nós teremos principalmente ativos que precisam ser devolvidos precisam ser pagos o mais rápido possível então a gente pensa no payback os menores paybacks são os projetos que nós vamos priorizar ok espero que tenha entendido o caso tenham dúvidas por favor me procurem lá no nosso grupo do whatsapp ou ainda lá na nossa aula ao vivo da quarta-feira a gente pode explicar um pouquinho melhor mas eu penso que desse jeito tenha ficado claro para entendermos que projetos com menores paybacks são os projetos que devem ser priorizados em termos de execução perfeito vamos voltar lá para os nossos slides então vamos considerar mais alguns dados aqui para a gente poder trabalhar o payback por mais que ele nos dê uma ideia clara de qual projeto deve ser priorizado ou não ele é um dos fatores que nós consideramos que são menos precisos porque ele não leva em conta que as entradas nos anos posteriores valem menos do que hoje ué mas pera lá não entendi professor o que isso quer dizer bom pelos ensinamentos da economia nós temos por exemplo hoje uma nota de 200 reais que foi recentemente lançada pela depreciação que a própria nota sofre que a moeda sofre depreciação quando eu falo em termos de valoração ou desvalorização frente a dólar frente a outras moedas processos inflacionários etc no ano que vem os 200 reais de hoje não vão valer 200 reais só para vocês terem uma noção quando o plano real foi criado em 1994 a nota de um real equivalia a 0.83 dólares o real então ele valia um pouco mais frente ao dólar significa significa dizer então que naquela época o nosso dinheiro tinha a máxima valia agora se a gente comparar hoje este mesmo um real que hoje é uma moeda não é mais uma nota está valendo 48 centavos 48 centavos de real então houve uma desvalorização de mais de 50% 52% para ser preciso desta moeda e o payback não considera isso claro um engenheiro de segurança do trabalho dificilmente vai trabalhar com um projeto muito longevo de 2 3 4 anos a não ser que ele esteja trabalhando por exemplo numa grande construtora que vise construir por exemplo uma rodovia uma barragem e aí ele engenheiro de segurança do trabalho está prestando consultoria externa ele pode calcular pelo payback mas quanto mais longevo for o projeto o payback ele não nos dá uma ideia clara realmente do quanto a gente vai receber geralmente a gente vai receber menos do que pensaria receber caso o payback fosse mais curto então por exemplo daqui a 30 dias a gente sabe que o payback não varia mas daqui a 100 dias daqui a 200 dias daqui a 400 dias esse payback varia porque o dinheiro lá à frente ele vale menos do que o dinheiro atualmente concedido podemos assim dizer hoje mil reais poderão valer 990 reais no futuro e essa diferença é prejuízo que eu estou assumindo se eu não considerar este fato percebem então a partir disso nós temos outras metodologias para ilustrar para vocês que é o fluxo de caixa descontado que leva em consideração juros adicionais a quantia inicial emprestada ué mas eu estou falando sobre quantia emprestada bom basicamente aqui pessoal só para vocês entenderem um pouco do contexto não é que a gente está emprestando dinheiro para alguém não o investimento que nós fazemos para fazer o nosso projeto correr para fazer o nosso projeto avançar ele pode ser considerado como um valor emprestado dentro dessa metodologia de fluxo de caixa descontado porque de certa maneira eu estou investindo no projeto tirando do meu caixa seja a reserva que eu tenho ou ainda utilizando algum ativo que eu tenha para fazer o projeto rodar então aqui em valor presente eu coloco aqueles mesmos 200 mil dólares que eu pretendo investir nesse projeto 1 mais i aqui em cima e é a taxa de juros corrente de mercado que eu posso determinar e o N período de amortização dos juros geralmente em anos mas nós podemos colocar em meses também se essa taxa de juros logicamente for ao mês então se nós pensarmos por exemplo numa taxa de juros bem baixinha que é a taxa da Selic hoje está 2% ao ano então eu teria que colocar aqui 1 mais a taxa de juros 2% ao ano e se o meu projeto tiver 4 anos eu tenho aqui o meu valor presente de 200 mil dólares e aqui o N igual a 4 anos percebem? muito bem pessoal dando continuidade aqui nós temos então o método de fluxo de caixa descontado nós estávamos lidando com este exemplo aqui atrás com este formulado nós já aprendemos do que se trata e agora eu vou exemplificar para vocês com uma situação hipotética onde o meu projeto ele demandará um investimento de 2 mil dólares com uma taxa de juros de 5% ao ano ou 0.05% ao ano como queiram e o N igual a 3 na verdade 0.05 não 0.05% vamos deixar claro e o valor presente como eu disse é de 2 mil dólares então o meu valor futuro é 2 mil vezes 1 que já estava na fórmula mais 0.05% ou melhor 0.05% ao ano elevado a 3 que são 3 anos o tempo de projeto eu vou conseguir um valor final de 2 mil 315 dólares e 25 centavos então esse é o valor que eu teria no futuro ou nós podemos pensar o seguinte para uma taxa de juros como essa nós deveríamos ter que solicitar este valor de investimento no meu projeto para que de fato eu recebesse o meu valor presente de 2 mil é o que eu teria que receber de fato considerando juros e correções monetárias porém nós temos uma outra metodologia que é uma variante do fluxo de caixa descontado que é justamente o inverso desse processo que é quando eu tenho uma previsão no meu projeto do quanto eu vou receber em termos de caixa do quanto eu vou receber daqui por exemplo a 1 ano 2 anos ou 3 anos logicamente considerando se o meu projeto ele é mais longevo eu estou considerando que nesse caso o meu projeto ele tem muito mais longevidade então aqui nós estamos falando do método de valor presente a partir de um valor futuro previsto com base numa taxa de juros que nós chamamos de TMA que é custo de capital ou taxa mínima de atratividade bom é a taxa na verdade que vai fazer com que o meu projeto ele seja viável ou não então neste caso nós temos como valor presente igual o valor futuro dividido por 1 mais i que é o nosso TMA perfeito vezes o nosso n e esse n é o número de anos que o meu projeto tem lembrando que o TMA é a taxa de juros praticada no mercado mais as incertezas do fluxo de caixa bom só fazendo aqui um paralelo para vocês entenderem o que é uma incerteza de fluxo de caixa vamos pensar numa instituição bancária se a instituição bancária ela fosse de fato voltada a projetos cada operação financeira feita com o cliente seria um projeto por exemplo se um banco emprestasse 10 mil reais para você que está me assistindo agora ele vai analisar os juros de mercado neste momento a Selic está em 2% ao ano portanto 0.02 e vai analisar também qual é o seu histórico financeiro se você já foi devedor se você apresenta muitos empréstimos que precisam ser pagos e o risco de inadimplência é alto então com base nas informações de mercado que é o que a gente vulgarmente chama de score ou classificação feito pelos institutos Serasa SCPC Boa Vista SPC e Quad eles vão gerar um dado em score que o banco vai observar e vai falar puxa para esse cliente eu vou dar uma taxa personalizada de crédito por exemplo 20% ao ano opa mas 20% ao ano sim porque no caso nós estamos falando dessa taxa de incerteza em fluxo de caixa quer dizer a gente não sabe se o dinheiro que eu investi em você retornará para o meu caixa se eu for o banco percebem? é o que a gente chama de agiotagem legalizada podemos assim inferir então neste caso nós estaremos falando de uma situação onde a taxa de atratividade para o banco ela tem que ser elevada justamente porque nós queremos que o valor futuro ele seja um valor garantido por meio do valor presente então assim a gente calcula o nosso VPL que é o valor presente líquido em tese se eu tenho um valor presente líquido que seja positivo eu vou investir naquele projeto se eu tenho VPL negativo eu não vou investir naquele projeto lembrando que o VPL é valor presente líquido então vamos considerar aqui o exemplo de dois projetos que nós estamos executando eu tenho o meu projeto A e o meu projeto B ambos me permitem receber 30 mil reais só que no projeto A nós fizemos todo o cronograma financeiro para que no ano 1 eu receba 10 mil para que no ano 2 eu receba 15 mil e para que no ano 3 eu receba 5 mil só que esse é um valor futuro eu estou projetando receber o quanto de fato eu receberia neste momento se eu aplicasse o metodologia do valor presente com o TMA valendo 12% naquele cálculo naquela fórmula que nós ilustramos eu receberia hoje 8 mil 929 11 mil 962 e 3 mil 559 somando tudo isso 24 mil 450 no caso desse projeto em questão a gente tira os nossos investimentos que foi o valor de investimento de ativos que eu tive que investir para fazer com que o projeto saísse do papel então nós chegamos a um VPL de 450 reais neste caso o projeto é válido já no caso do projeto B nós temos como valor de entradas 7 mil reais 13 mil e 10 mil respectivamente aos anos 1, 2 e 3 em termos de valor presente nós temos então 6.250 10.367 e 7.118 ali no ano 3 dando um total de 23.735 reais dos nossos dos nossos recursos do projeto que estava estabelecido ali para que a gente pudesse receber de fato tá então neste caso menos o investimento que nós fizemos geraria lá 24 mil reais eu teria um valor de VPL negativo de 265 então no caso do projeto B com estas entradas não dá para executar a gente deixa quieto então o projeto B e fica priorizando o projeto A tá bem? Bom à frente disso taxa interna de retorno internal rate of return é a taxa de desconto quando o valor presente das entradas no caixa é igual ao investimento inicial em geral os projetos com valores de TIR mais alto são considerados melhores do que aqueles com valores mais baixos então a TIR é a taxa de desconto quando o VPL é igual a zero a TIR pressupõe o reinvestimento das entradas no caixa ao valor da TIR então aqui neste caso nós estaremos falando de uma TMA de 18% ao ano essa TMA nós é que definimos na nossa empresa qual é a taxa de atratividade para nós e neste caso calcula-se que o projeto A tem uma TIR neste caso está invertido de 38% B o projeto B de 23% e o projeto C de 25% então a gente vai escolher o projeto que tenha TIR maior mas particularmente falando eu não gosto de calcular a TIR eu não não que eu não goste mas eu acho que é uma metodologia que não se aplica tão diretamente aos engenheiros de segurança do trabalho a partir do momento em que você tem toda uma análise todo um detalhamento do payback fazendo os ajustes com o fluxo de caixa que nós fizemos valor presente valor futuro isso já nos é suficiente para calcularmos o VPL e é o VPL que vai me dizer poxa esse projeto aqui é bacana eu vou fazer ou esse projeto não vai me dar retorno eu vou ter prejuízo na execução desse projeto pelo menos nos primeiros anos então eu não vou priorizar a execução desse projeto na verdade o critério VPL TIR o critério de payback eles são critérios adicionais se nós pensarmos aqui na avaliação do nosso projeto vocês se lembram dessa matriz? essa matriz aqui apresenta os critérios de avaliação lá na nossa avaliação do projeto dentro da nossa empresa que são os critérios estratégicos para verificar se o projeto ele está alinhado com os valores do meu planejamento estratégico e com o planejamento estratégico do cliente também vale mais dizer logicamente que o projeto ele tem que estar alinhado com o planejamento estratégico do cliente tá por mais que ele deva obedecer os valores da minha empresa eu quando crio um projeto eu tenho que criar esse projeto voltado ao nosso cliente agora nos critérios técnicos e operacionais ou táticos e operacionais como queiram nós temos o resultado a curto prazo e a alocação de recursos como fatores também que merecem a nossa boa avaliação e esses critérios a gente pode adotar o VPL pode adotar o Payback o Atir para quem quiser e aí a gente coloca as notas que são relacionadas a esses critérios de maneira a fazer com que nós tenhamos uma avaliação mais positiva ou negativa desse projeto de acordo com a sua taxa de retorno planejado lembrando que nós estamos falando ainda de iniciação de projeto pessoal nós não estamos executando projeto ainda em nível de campo todo esse meio de campo que nós estamos fazendo é justamente para fazer com que este projeto seja viável ou que ele seja compreendido como um projeto viável para nós que somos os executores e também para o cliente que está tomando o nosso serviço tá bem então são essas questões que nós estamos aqui abordando diante do método IMAM que é este método adaptado proposta definida e aprovada pela gerência que nós estamos falando nós estamos aqui embaixo falando da avaliação de viabilidade econômico-financeira em termos de aplicação de métodos de cálculo do TIR do VPL e algumas matrizes e algumas matrizes de tomada de decisão que podem também ser utilizadas para cálculos mas volto a dizer particularmente o VPL para nós é suficiente o payback é suficiente nos dá uma ideia mais clara se o projeto é viável ou não muito bem levando-se isso em consideração agora será que o cliente vai concordar com o escopo e com o orçamento conforme nós entendemos e planejamos é importante colocar essa informação para vocês pessoal porque muitas vezes na hora em que a gente cria o projeto nós ficamos tão empolgados na criação das informações na aprovação do escopo desse projeto junto aos parceiros aos stakeholders internos que quando a gente leva essas informações para eles pode ser que eles não compreendam muito bem principalmente de acordo com o nosso Project Charter que é a informação que eu vou demonstrar aqui para vocês neste exato momento na verdade o P Charter a gente já apresentou esse formulário para vocês que vocês estão vendo e neste formulário nós temos todas as informações da equipe executora todas as informações de objetivos e aprovação o orçamento e aqui o nosso WBS tá no passado nós nos referenciamos ao WBS que é o nosso Work Breakdown Structure como uma estrutura relacionada então somente a custos mas não é isso tá vocês se lembram na verdade que esse diagrama ele ele ilustrava para nós qual era o cronograma e o custo de cada etapa e fase ou de cada meta e etapa desculpem lembrando que a meta são as macro ações do nosso projeto aqui em cima e as ações menores são tidas como etapas do processo beleza então este Work Breakdown Structure ele precisa estar demonstrado na forma de organograma o que nós pretendemos fazer para atingirmos o objetivo do nosso projeto e também ele precisa vir descrito por isso que é importante nós criarmos dentro da proposta para o cliente uma proposta que deixe muito claro aquilo que vai acontecer quais são os fatores limitantes quais serão as metodologias utilizadas passo a passo do nosso projeto então não é só apresentar o Project Charter a gente precisa apresentar também todas as descrições completas em cada etapa por exemplo aqui nesse desenho nós estamos ilustrando algumas situações bem estranhas para falar a verdade porque muitas vezes o cliente ele pode compreender que nós precisamos fazer um balanço nós precisamos subir nessa árvore então ele pode criar um degrau aqui na forma de balanço três degraus aqui um grudado na árvore aqui outro cortando a árvore suspendendo a árvore aqui a corda amarrada e o degrauzinho caído aqui amarrado um sofá ou seja tem várias situações o meu objetivo é preciso criar um balanço que balanço é esse se a gente não der instrução muito clara a gente vai correr o risco de fazer tudo errado no nosso projeto isso aí não tenho dúvida nenhuma então a gente vai encaminhar agora essa proposta para o nosso cliente a proposta foi encaminhada proposta comercial neste caso uma vez que eu estou prestando serviço para outrem então essa proposta ela tem alguns caminhos possíveis que são previstos dentro do meu planejamento estratégico empresarial tá então nós temos ali como proposta aceita nós vamos elaborar o documento de gerenciamento do escopo que é um plano de gerenciamento de escopo nós vamos elaborar a agenda do projeto as as partes chaves né ou as nossas metas para que a gente possa de fato executar o nosso trabalho finalmente vamos assinar o contrato do projeto assinando os documentos de declaração de escopo e o contrato jurídico além disso nós vamos detalhar o fluxo de caixa do projeto revisando o cronograma macro e fluxo de caixa vamos fazer uma reunião para passagem do bastão se necessário caso esse projeto ele não seja executado por mim mas ele seja executado por algum outro profissional daquela escola que nós estamos usando como exemplo e ainda as lições aprendidas no processo de venda esse registro vem no formulário de lições aprendidas porque muitas vezes nós estamos comercializando a nossa proposta e essa proposta ela apresenta alguns percalços na hora de se comercializar a proposta para o nosso cliente às vezes o cliente ele nos apresenta uma certa dificuldade para o fechamento da proposta então todo relato de venda todo relatório de venda ele merece ser armazenado para que nas futuras situações com essa experiência acumulada a gente consiga driblar as situações ruins esse é o ponto chave agora nós podemos também ter outras situações como eu disse a passagem do bastão caso a gente não vai executar esse projeto mas também nós podemos ter uma situação na qual nós tenhamos ali a proposta recusada agora se a proposta foi recusada qual foi o motivo dessa recusa nós temos ali então o registro de lições aprendidas novamente formulário de lições aprendidas no caso das nossas propostas não compreendidas ou não aceitas e ainda a avaliação do processo como um todo para que a gente possa entender em que ponto nós falhamos depois de tanto trabalho para criar uma oportunidade para criar um projeto e ele não ter sido aceito e no caso da passagem do bastão nós vamos fazer uma reunião de direcionamento de equipe uma reunião de abertura que é o que nós chamamos de kick-off com a equipe do cliente e ainda a confirmação da lista dos stakeholders que é aquela revisão de lista aquela lista de stakeholders que nós aprontamos nós demonstramos para vocês ali na parte anterior da nossa aula e aqui a gente vai aplicar o checklist de passagem de fase que é o checklist da fase de iniciação tá certo? Pois é meus caros são muitos passos são muitos processos são muitas situações e aqui a gente precisa avaliar então a partir do fato da nossa proposta ser aceita o que nós devemos fazer qual que é o nível de detalhamento é este que se encontra na tela primeiro detalhamento de fluxo de caixa elaboração da agenda do projeto quais são os marcos ou as metas a serem atingidas em determinados pontos em termos de cronograma logicamente nós vamos ainda elaborar o plano de gerenciamento de escopo assinatura do contrato tem a questão da reunião para passagem do bastão caso necessário e ainda as lições aprendidas no processo de venda perfeito? bom o plano de gerenciamento de escopo ele está presente por meio deste formulário mas claro não é um formulário único a gente pode encontrar outros modelos de formulário em outras situações mas é importante frisar o seguinte inicialmente ali nós temos o nome do projeto a elaboração a versão e a data e a aprovação o cabeçalho desse formulário é muito parecido com o cabeçalho de outros formulários que nós já tenhamos abordado aqui o objetivo do plano de gerenciamento de escopo neste caso nós temos ali proceder a disseminação dos conteúdos de gestão de projetos na empresa X através de curso para gerentes de primeira linha e colaboradores é o objetivo é o que a gente pretende realizar com este escopo de projeto basicamente levando-se em consideração essa situação no gerenciamento do escopo a gente vai ter aqui as reuniões reunião da equipe do projeto reunião de planejamento global reunião gerencial e aqui o gerenciamento de modificações do escopo e das lições aprendidas então neste caso nós estamos falando muito mais da questão real do escopo mesmo do nosso projeto ou seja o escopo é a forma como nós executamos as ações que foram previamente planejadas então eu tenho que me reunir com os participantes do projeto para dar continuidade às situações que foram aceitas e assinadas em contrato quando a gente solicita uma alteração desse escopo nós queremos na verdade estabelecer um processo de mudança de algum determinado item que no andamento do projeto ele não esteja adequado ou dentro das nossas expectativas então nós podemos também nos utilizar deste formulário que apresenta todas as solicitações quem foi o solicitante quais as pessoas envolvidas no processo qual é o ponto a ser alterado por que que precisa ser alterado se não for alterado qual será o evento possível de acontecer por esta não alteração e também nós temos o parecer de todos os personagens de toda equipe envolvida nesse processo então é interessante vejam que a criação de um projeto ela é muito embasada numa diversidade de momentos numa diversidade de formulários que formalizam essa situação de composição do projeto apresentação da proposta início formalização do contrato e até mesmo a parte financeira totalmente formalizada e para nós podermos partir para o encerramento desta aula vamos aqui apresentar para vocês o controle de modificações do projeto que também é um formulário bem interessante para que a gente possa firmar as modificações que acontecerem ao tempo e na passagem do bastão e no checklist da iniciação nós temos aqui a reunião de direcionamento da equipe a reunião de abertura que é o que a gente chama de kick-off com a equipe do cliente e a confirmação da lista dos stakeholders são mais documentos e reuniões que nós devemos fazer para finalmente passarmos o bastão para as fases posteriores serem executadas pelo nosso cliente aqui nós temos um checklist só para ilustrar é apenas um modelo nós temos ali 14 etapas a proposta é coerente com a visão e o planejamento estratégico da organização patrocinadora do projeto organização de origem ou cliente e com o planejamento estratégico da executora sim e não os recursos estratégicos estarão disponíveis para a condução do projeto sim ou não então a gente faz toda essa essa checagem vale dizer que para que a gente possa iniciar de fato o projeto essa checagem tem que apresentar resultados plenamente positivos a gente não pode ter muitas marcações de não 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 senão a gente não vai ter condições para que nós possamos fazer ali o nosso projeto andar tá certo meus caros com isso nós finalizamos a iniciação do projeto são processos complexos vocês podem perceber que aqui a gente trabalhou com uma variedade de aspectos para a gente poder fazer o projeto rodar principalmente levando-se em consideração a parte financeira a TIR Payback VPL a questão dos formulários os formulários dos stakeholders formulários ligados ao início do processo a Work Basic Structure que é o WBS dentre outros tantos pontos que foram discutidos aqui nessa aula só para a gente começar o projeto você imaginava que tinha tudo isso para a gente poder fazer pois é tem muita coisa para a gente poder trabalhar pessoal mas por hora a gente vai ficar por aqui a gente então na quarta-feira dia 16 a gente vai apresentar para vocês o restante do conteúdo da disciplina nós vamos apresentar trabalhar com as dúvidas se vocês tiverem alguma dúvida vocês anotem tirem conosco na quarta-feira ao vivo ou ainda vocês podem tirar as dúvidas pelo grupo de WhatsApp fiquem tranquilos ou particularmente também fiquem tranquilos de modo que eu espero que vocês tenham compreendido todos os ensinamentos a partir de agora é execução de projeto e conferência dos resultados que é um processo podemos dizer não é tão simples mas também não é tão complexo quanto o planejamento aqui de início desses projetos tá bom no mais um forte abraço para você muito obrigado por sua audiência e nos vemos então na quarta-feira dia 16 a 19h30 com a nossa última aula de gestão de projetos tchau tchau bons estudos tchau 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 vou